Tem uma pergunta muito boa aqui, rapaz. Deixa eu achar ela, porque realmente foi forte. A pessoa se batiza no Espírito Santo quando se converte ou quando fala em línguas? Você quer a resposta certa ou a opinião de Diogo? Por que você está olhando para mim? Depende, né? Eu penso uma coisa. Diga a sua opinião. Uma das coisas que eu mais gosto, gente, é... Aqui na igreja, é o fato da gente ter conexões profundas que vão além do campo das ideias. O amor supera a ideia. Exatamente. Eu sou arminiano, Diogo é calvinista. Eu sou pré-milenista histórico, ele é amilenista. Eu creio que o dono de línguas é uma língua estranha, ele crê que é um idioma. Eu creio que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. Ele crê que só existe uma. E a gente se ama, tá vendo? Mas agora eu virei Bahia, por amor a você. Pronto. O Bahia nos une. É uma bênção. Uma coisa a gente concorda. É assim, muitos... Tem uma corrente muito forte, sobretudo a doutrina reformada, que crê que todo crente é batizado com o Espírito Santo. Efésios diz, selados pelo Espírito Santo de Deus. E que ali seria a própria evidência do batismo. João Batista diz que ele batizaria com água, mas depois dele viria um que batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. Então, apontando para Jesus. Essa é um... E tem argumentos muito sólidos acerca disso. Diogo pode até falar mais. Outros creem, e até alguns irmãos reformados creem dessa forma. Exemplo clássico, Martin Lloyd-Jones. Um erudito teólogo dos maiores, que a gente já teve. Crê que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção posterior à conversão. Como se fosse um poder a mais para testemunhar e para manifestar o dom do Espírito. Uma possibilidade de interpretação acerca disso, é que a gente vê em Efésios capítulo 19, Paulo encontrando pessoas, os apóstolos encontrando pessoas, crentes em Cristo. E ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ou seja, já criam. E aí eles disseram, nós nem sabemos do que se trata o Espírito Santo. E ele pergunta, então como vocês foram batizados? Eu falei, nós somos batizados no batismo de João. Ou seja, eles tinham testemunho de arrependimento e de crença. E naquele momento, os apóstolos oram por eles e eles recebem o Espírito Santo. Aí a pergunta, então tem que falar em línguas? Penso que não. Paulo enumera diversos dons e deixa esse número em aberto, em 1 Coríntios capítulo 12. E termina esse mesmo capítulo perguntando, Pô Ventura, todo mundo vai ser apóstolo? Aliás, todo mundo vai falar em línguas? Todo mundo vai curar? E a resposta que ele deixou implícito ali é não. Nem todo mundo que é usado pelo Espírito Santo, que essa é a temática do capítulo, e ele diz, no verso 7, 1 Coríntios 12, 7, ele vai dizer, Ora, a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Nem todo mundo vai manifestar os mesmos dons. Então, para mim, o dom de línguas não é a única, pode ser uma, mas não é a única evidência de um batismo com o Espírito Santo. Até porque há diversas formas, diversas maneiras, a variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Maravilha! Quer falar bastante não? Não, não precisa falar não, tá certo, já. Eu só quero falar só uma coisa, eu queria explicar muita coisa. Será muito longa a explicação para explicar tudo isso, mas uma coisa, eu acho que às vezes a diferença na prática disso é menor do que a gente pensa. Também acho, também acho. Porque, mesmo quem pensa como eu, que o batismo acontece na salvação, na conversão, a gente também crê que temos que continuamente nos encher do Espírito. Então, a gente não criar, não, ele receber o Espírito e nunca mais ele busca esse enchimento, não. Só que a gente entende esse enchimento não como um batismo, mas como um deixar, tomar a sua vida o Espírito Santo. Então, em Atos 2, eles são batizados com o Espírito Santo. Em Atos 4, diz que eles oram, a mesma galera ora, e são de novo cheios do Espírito Santo. Então, o Espírito agora que está em você, vai te encher, você vai estar mais cheio ou menos cheio. Isso é a vazão que você vai dar. Se ele domina mais você, você está cheio. Se ele não te domina, você está esvaziado, mesmo tendo o Espírito. Entendeu? Mas, na prática, não vai ser muito diferente. A única diferença é que, talvez, quem crê na segunda bênção, crê que os dons só chegam aí. E quem crê que o batismo já é desde o início, crê, e é carismático como eu sou, crê que os dons estão presentes desde o... podem estar presentes desde o primeiro momento. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.